Fala galera, aqui é o Marinho, inscreva-se na Santos TV, valeu! E o que vai? Fala galera, aqui é o que vai? Estou indo para o que ela possa entrar no meu caso, vai! Tome mais rápido, vai! Vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! É a corona, é a rata, é a rata... É mais forte, é o meu. Vamos lá no México. Agora para a esquerda, de ambos lados. Listo! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! 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 Vá, vá! 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 Boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. ¡Los que, escutá, los que número, van a la otra cancha! ¡Vamos! Sandri, Minelli, Sánchez, Ruiz, Evandro, Wagner, Mario, Alancinio, Sállate, Yuri, Tajúri, Tassi que vão também